Muita gente fala assim, cara, pô Tiago, é animal porque você acertou de primeira quem é o teu comprador e tal, e isso tá fazendo você ter muito mais velocidade que todo mundo. Sem dúvida nenhuma, gente, enquanto vocês não acharem quem é o teu comprador, quem é o cara que você precisa impactar, a chance de você perder tempo, construir na direção errada, é absurdamente alta. Eu tô basicamente falando com um dono de empresa que quer crescer. Eu tenho um segundo ICP, em breve eu vou começar a explorar, mas por uma questão de foco eu não tô, que é o consultor que quer mais receita. Por que que acontece? Muita gente que participa dos meus bootcamps, dos meus treinamentos, são pessoas que querem ser Tiago Reis, entendeu? E aí, aqui eu tenho uma chance de monetização também bacana, mas é um conteúdo diferente. Primeira coisa que eu falo pra vocês é, todas as grandes empresas que tomaram, viraram um unicórnio e tal, esses caras gastaram pelo menos os primeiros três anos de vida com um tipo de lead, com um tipo de oferta, com um tipo de segmento. Facebook só saiu de dentro de Harvard depois que tinha penetrado 100% da base de avão de Harvard. Então vocês têm que pensar. Isso daqui me faz muito mais rápido. Eu tô falando só com um tipo de cara. Se eu estivesse falando com dois, eu levaria o dono tempo. Se eu estivesse falando com três, três vezes mais do tempo. E o meu discurso com esse cara atrai, de maneira colateral, esse cara também. Porque na verdade ele quer reproduzir o que eu faço pra conseguir fazer a mesma coisa. Mas o primeiro segredo é esse, focar em um dia. Depois que ficou claro pra você quem é o teu comprador, você pode fazer isso tanto usando o Canvas de valor, tá? Lá do Osterwalder, quanto usando o Kanban Prospect. Todos os dois vão te ajudar a mapear dores, sonhos, frustrações, desejos que esses caras têm. Você não vai falar da tua solução, você não vai falar do teu produto, você não vai falar do teu serviço. Muita gente confunde essa porcaria. Quer falar assim, ah, eu sou sinistrão, eu monto a máquina de vendas em dois dias e faço você dobrar o faturamento. Todo mundo vai falar assim, bullshit. Outro ponto importante que vocês têm que pensar é, na cabeça do teu SP do teu comprador, ele tem um velocímetro aqui em cima, que eu chamo de bullshit detector. Normalmente ele tá aqui. Aí você começa a falar, eu sou bonzão, ele vem assim, o cara não escuta mais. Aí você fala, eu dobro suas vendas, ele vem aqui e bate de novo. Então assim, toda vez que o bullshit detecta o alarmar muito, acabou, o cara não tá mais prestando atenção em você, em vez de você estar fazendo marketing, você tá se queimando. Quando você começa a mostrar exemplos, em vez de falar o que você faz, você mostra o que você fez, trazer pessoas pra falar no seu lugar e engajar esse cara, é uma outra maneira que você traz ele. Então, superamos esse primeiro momento, entendemos qual é a estratégia de conteúdo. Eu tenho uma planilhinha que eu uso, que é um framework completo de tudo que eu vou produzir de conteúdo. O que que eu faço? Eu tenho uma planilha que eu faço uma correlação entre dor e sonho, tá? E conteúdo que eu produzo pra cada uma desses. Por exemplo, uma dor que esse cara tem é, não consigo aumentar vendas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmembrar esse conteúdo em vários conteúdos de apoio a como aumentar vendas. Um sonho que ele tem é, cara, crescer igual aos seus amigos. O que que eu faço? Uma sequência de conteúdo sobre crescimento pra vender. Então, cada conteúdo que eu tô fazendo, ele sempre tem um ICP, uma dor e uma desmembração. Então, primeiro, antes de vocês começarem a produzir conteúdo, vocês pensarem nisso. Então, vocês já sabem a direção, né? Direção é mais importante que velocidade. Você tem pra onde eu tô indo, meu próximo passo vai ser começar a produzir conteúdo. Como é que é a minha estratégia de produção de conteúdo específica no LinkedIn? E aí você tem que tomar muita atenção, porque as coisas mudam muito rápido, né? No passado, quando eu fazia um post lá de estou infeliz, minha vida tá muito difícil, batia mil likes e assim, em uma hora, uma hora e meia, já tinha mais 100 mil visualizações. Agora, como tem muita gente fazendo, ele para de funcionar. Então, é igual a história do cold e-mail. Vocês têm que ir modificando conforme vocês vão fazendo ao longo do caminho. Mas, basicamente, um ponto muito importante é a frequência, tá? Começou? Antes de você fazer o primeiro post, define qual é a periodicidade que você vai fazer. Eu faço dois por dia. Por que eu faço dois por dia? Porque um é planejado e o outro é conforme tem algum conteúdo, algum material. Mas, se você fizer um por dia, já é um grande avanço. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm publicado diariamente, mesmo sem muito engajamento, o resultado é absurdamente alto. Então, assim, planeja quanto você vai fazer. O que eu te aconselho? Fazer cinco por semana, tá? Eu acho que é uma boa frequência. Como é que você faz isso, Thiago? Cara, eu estou andando de ônibus, eu estou andando de metrô, eu estou andando de avião, eu estou no Uber, eu estou ali escrevendo conteúdos, escrevendo conteúdos. Eu escrevi três posts ontem fazendo compra com a minha mulher. Ela fica meio brava, mas, porra, é um horário pouco produtivo, né? Principalmente porque é ela que decide tudo o que a gente vai levar. Então, cara, ela está ali, eu estou no carrinho e tal. O que acontece no primeiro mês, eu perco ela dentro do supermercado, né? Mas, tipo, depois eu acho, é. Então, eu fiz três posts ontem dentro do supermercado. E aí, eu já tenho conteúdo para a semana inteira. Eu deixo num bloquinho de notas. Se não for bom de português, tem alguém para revisar, porque a gente lendo o que a gente escreve, normalmente a gente não vê, né? Quando a gente bota para a pessoa para ler, essa pessoa acha. Eu tenho uma pessoa que só faz isso para mim. A gente tem um grupo do WhatsApp, eu jogo conteúdo para ela, ela vai revisando, ela até melhora o conteúdo, que é melhor do que a minha versão, né? E eu faço isso. Então, português é um ponto importante. Agora, estrutura do teu texto, tá? Cara, basicamente, você já reparou, né? O LinkedIn, ele deixa visível só até aqui. Se você escrever um conteúdo que passa, ele bota um botãozinho aqui, veja mais. Eu não tenho segurança do quanto isso é real ou é falso, mas todo mundo fala que quando a galera clica no ver mais, é considerado como um hate lá de taxa de engajamento. Então, todo mundo que clica no ver mais, passa a exibir para mais pessoas. Eu imagino que o LinkedIn deva ter lá, igual o Buxete Detector, um score que define o quanto que ele vai exibir para as pessoas um determinado conteúdo ou não. Eu acho que o ver mais é um negócio que já faz um negocinho aqui para ver mais. A outra coisa é like e a outra coisa é comentário. O like e o comentário, se você for no perfil das pessoas, você vai ver lá que tem três visões. Tem conteúdos produzidos, tem publicado e atividade. A atividade é tudo que a pessoa interage. Então, quando uma pessoa dá um like ou comenta num post, automaticamente vai para o timeline dela e passa a exibir para as outras pessoas. Tem um negócio chamado coeficiente viral, que é o seguinte, se uma pessoa transferir mais cinco, se torna exponencial esse cálculo. Então, para cada pessoa, se trouxer mais cinco pessoas viram, automaticamente vai para 25. Se dez pessoas viram, vai para 50. Então, ele vai escalando. Então, está aqui o post, aí você exibiu para cinco. Dessas cinco, essa aqui interagiu com ele também. Ela vai exibir para mais cinco. E aí, ele vai, no médio prazo, exponencializar absurdamente. E é isso que faz com que o teu alcance seja muito maior.